Tia e primas aguardavam ansiosas na porta do Hugo. Afinal, foram quase dois meses na expectativa de ver o Silvio César da Costa Júnior, de 27 anos, voltar para casa vivo. Lá vem ele, na maca, mas acordado. Silvio deixa o hospital para fazer reabilitação no Crer. Um milagre para essa família que, depois de tanto sofrimento, agora é só alegria. Sempre pedi a Deus, falei assim, eu não me desamparei, ele não me desamparou. Silvio Júnior diz que quase não se lembra do que aconteceu naquela madrugada. Ele está bem e pronto para começar uma vida nova. O que muda na sua vida agora para frente? Eu tenho que reabilitar, né? Consegui mexer o braço, a perna, que eu não estava mexendo, mas estou conseguindo mexer mais ou menos. Como é que está o seu coração neste momento? Meu coração? Fá feliz, né? Estou saindo do hospital, estou indo para o crer e do crer, desde o que ele vai para casa, bem recuperado. O que você lembra daquele dia assim? O que você pode falar? Pode ser violência? Muito pouco, não lembro de quase nada. O que você consegue se recordar? Não lembro, nem do tiro eu não lembro. Não lembro de dor, não lembro de nada. E depois de 39 dias na UTI e agora o Silvio Júnior ganha alta, vai para o crer. O pai dele esteve o tempo todo em oração, acreditando que isso seria possível. Como é que está esse coração de pai? Muito feliz, muito feliz, muito grato a Deus por esse milagre tão grande, né? Só nós a família que vimos meu filho ali na UTI dia 11 de agosto que sabemos o tamanho da proporção que esse milagre que Deus fez, né? Primeiro Deus e abaixo de Deus os médicos do hospital do Hugo, que eu agradeço a todos, que nos tratou com muito carinho, com muito respeito. Um único tiro, teve que fazer uma cirurgia, ele perdeu um pouco de massa encefálica, um caso seríssimo, gravíssimo, igual o senhor falou. Pessoas por muito menos já perderam a vida. Com certeza, né? O tiro pegou na parte de trás da cabeça dele, ele perdeu massa encefálica. E o que me preocupava era ele não conhecer a família, né? Mas graças a Deus ele tem que conhecer todo mundo, né? Todos os parentes, todos os familiares. Isso é um ponto positivo, né? A tentativa de assassinato contra o tapeceiro aconteceu na madrugada do dia 11 de agosto. Ele estava com amigos em um posto de combustíveis no Parque Amazônia por volta das 5 horas da manhã. Segundo testemunhas, a confusão começou quando o militar Bruno Correia de Araújo chegou no posto. Muito alterado e tentando puxar conversa com os amigos do Júnior. Como eles não deram atenção, o PM teria se irritado, sacado a arma e começado a atirar. Júnior tentou fugir, mas o policial foi atrás e atirou na cabeça do rapaz. Ele foi socorrido por um taxista e levado ao hospital de urgências em estado gravíssimo. Agora, Silvio já tem planos para quando estiver bem recuperado. No meu dentista. Tirar a macia do meu aparelho, que eu tirar o aparelho para fazer cirurgia. A família esteve em oração o tempo todo. O pai, que é pastor, deixa uma mensagem para todos os jovens. Eu acredito que depois da minha noite não é horário de jovem nenhum estar na rua. Nós estamos vivendo num mundo de muita crueldade, muita covardia. Eu acredito que depois da minha noite não é horário de jovens.